Vamos falar de coisa boa? Vem pra cá, Zé Saca! Vem, olha! Hoje eu quero apresentar pra vocês um produto sensacional da linha Nutriday. São deliciosos preparos de mingaus e farinha láctea ricos em vitaminas, ferro e zinco. Deu água na boca, não deu? Então traz aqui pra ele comer. São variados sabores, como o de aveia e arroz. Arroz e banana. Tem também banana e maçã e multissereais. É um delício. Cada um é gostoso, mais delicioso do que o outro. Esses são preparados e indicados para crianças a partir de 3 aninhos. Tá vendo? Tá 3 aninhos. Não é necessário levar ao fogo. Basta adicionar no leite. Que é uma delícia. O leite eu já botei aqui. É uma delícia. Olha, todos vão amar. Vai, vem, boquinha. Isso. Olha. Bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu. E sabe onde você encontra esses e outros produtos? Na GCF. GCF Brasil. Essa empresa, ela conta com uma ampla linha de perfumaria, acessórios, produtos alimentícios, entre outros, entre outros com marcas consagradas no mercado, como Inove Life, Nutri Day e New Harmony. Você encontra todos... Olha, tá lá na boca. Não, não, não. Não, não, não. Você encontra todos esses produtos incríveis no site www.gcfbrasil.com.br. www.gcfbrasil.com.br. Qualidade e preço direto de fábrica. Eles entregam em todo o Brasil com frete grátis nas compras acima de R$ 85,00. É muita praticidade para fazer as suas compras sem sair de casa. Então, não perca tempo. Adquira a nossa linha no atacado ou no varejo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Aponte para o QR Code. Tá vendo aí? Ele vai direcionar você direto com os nossos atendentes. Lá está a página da Nutri Day. E aproveite para conhecer muitos outros produtos. Mais uma vez, um abraço para o seu Carlos. Seu Carlos, da GCF. Seu Carlos, muito obrigado, viu? O Carlos GCF. Ele, não tá bem, não. Ele mandou um beijo, um abraço para todos vocês do elenco. Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. GCF Brasil. Tomi, vem cá. Tá com inveja. Vem, vem, vem. Tomi, 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 Tomi. Vamos lá. Boquinha, boquinha. Vamos lá. Olha, eu sou Osama Biladei e você é a torre gêmeo. Vamos lá. Olha lá, outra torre, a outra torre esperando. Segundo ataque. Não esqueça. O site está aqui. GCF Brasil. Mais uma para eu ir embora. Isso. 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 Delícia. Quem quer? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Você lembra que mostramos aqui do que. É.